O palestrante não pode se prostituir. Ele não pode ir lá no raspo do tacho, mas também não pode querer ser o louco do bang sem noção. E tem uma palavra que vai determinar a sua precificação agora. É congruência. O que você faz é compatível com o que você cobra. O que você entrega é compatível com o que você cobra. Qual é a sensação de você cobrar 10 mil, 15 mil numa palestra? E o que você deixa lá por esses 10, 15 mil? Internamente eu me pergunto isso. O mercado vai reger vários valores. Já foi uma época que era moda a palestra ser 5 mil, já foi uma época que era moda a palestra virar 10 mil, mas sempre teve as pessoas que cobraram mais e sempre teve as pessoas que cobraram menos. O que eu quero dizer com tudo isso? Que você não precisa ficar preso a um valor. Entenda o momento, tenha ética.